Eu lembro, a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar de Safe foi em 2015, 2016, né, eu estava lá em São Francisco, lá num evento lá, e aí alguém apresentou, falando do uso do Safe, e aí eles falaram de um case de sucesso, onde eles colocaram, acho que eram 150 pessoas para fazer uma API planning, né, de uma semana lá, e eles falaram que, putz, a gente saiu, todo mundo sincronizado, estava tudo muito bonitinho, etc., assim, eu lembro que daí eu comecei a questionar, para eles conseguirem ter sucesso, quais foram os fatores-chave, e o fator-chave que eles falaram é, cara, a gente precisou alinhar primeiro com todo mundo antes da reunião, né, para chegar lá e a coisa não ficar confusa. Aí eu falei, tá bom, beleza. Fez a reunião da reunião. Isso, mas como é que foi esse alinhamento? Não, a gente pegava, via o que o pessoal queria falar, etc., daí ia organizando, etc., ia falando com cada um, alinhando, tirando, colocando. Falei, galera, quanto tempo vocês demoraram para fazer esse alinhamento? A gente demorou quatro meses para fazer o alinhamento. Tá, e o backlog gerado depois dessa reunião? Ah, foram para três meses.